Foi uma família bem de boa, velho. Tipo assim, eu boto que minha família não tem nenhum divórcio. Tipo assim, eu digo em outras coisas, né? Que exigem, geralmente é normal. Tipo assim, não tem nenhum divórcio. Tipo assim, o meu pai, a primeira mulher que meu pai beijou foi minha mãe. Sacou? Saquei. É tipo o Igor. A sua mãe, cara. Tô brincando. Não, mas... Não, que o Igor é ser... Ah, é que eu tô casado há muitos anos já. Quantos anos? Cara, que a gente tá junto tem 17 anos. Pô, doido, velho. De verdade. Eu boto... Tipo assim, eu aprendi uma parada que é... Pô, ser homem não é você conquistar várias mulheres numa noite. É conquistar a mesma mulher. Você já ouviu isso, né? Eu sei, eu ouvi. Flávio Augusto. Não, isso não é minha, não. Não vou fazer um corte meu, tá ligado? Cecília Meirelles. Não, o Flávio Augusto falou isso. O bacana é você conquistar a mesma mulher todos os dias, tá ligado? Então, tipo assim, meu pai, minha família, a galera é muito assim. Então, por exemplo, eu não bebo, mano. Eu não fumo. Tipo, olha, faz o que você quer com a sua vida. Eu não sou conservador cagar regras, entendeu? Mas eu sei que, tipo, eu também vivo numa parada assim, que existem limites. Então, quando alguém pergunta pra mim, eu dou o meu conselho de, olha, isso aqui eu vejo que dá bom. Sacou? Por isso que eu boto velho que eu nunca, tipo, fui pra um lado de sair, tipo, pegando muita mulher. Porque eu falo assim, peraí, velho. Eu sei que isso tem consequências e o que meu pai vive, minha mãe vive é legal. Ah, eu também, quando eu me informo, eu não ia nessa de pegar muita mulher, mas é porque eu não conseguia, meu. Desculpa, eu não resisti a fazer essa piada. Foi mal. Mas o background da tua família é, tipo, religiosão, qualquer? Então, cara, meu pai nasceu num buraco da Coruja, que é uma favela lá de Belo Horizonte. Pelo nome, tá pra ver um lugar tão bacana, tá ligado? Acho que nem a Coruja mora mais lá. E, tipo assim, eu nasci na cabana do Pai Tomás, que é, tipo, um conjunto de favelas, digamos assim, tá ligado? E meu pai, desde criança, nasceu num lacristão. Meu avô era pastor. E a minha avó trouxe os meus tios pra igreja do meu pai. Então, tipo, o meu pai e a família dele evangelizou toda a família da minha mãe, entendeu? Então, tipo assim, hoje todos são músicos, eu sou baterista. Meu primo tá aqui, tipo, toca bateria também, violão. Minha família inteira, mano, toca ou canta, entendeu? Então, esse que é o, tipo, o background da minha família, religiosa, de fato. Eles estão felizes que tu virou político ou querem te matar? Cara, não. Eles me apoiam, eles me apoiam, cara. Eles, tipo assim, ficam com muito medo, porque, assim, acaba que, igual você falou, acaba você se expondo muito, você toma muita pancada. Mas eu acho que eu criei uma certa... Acho não. Eu criei uma casca na universidade, sacou? Entendi. Tipo assim, na universidade, mano, você falar... Na PUC, na hora que era católica, hein? Você falar, tipo assim, ah, eu sou contra o aborto. Eu dei na sala de aula, mano, parece que você tá falando, tipo assim, oi, eu sou nazista, sacou? Tipo, é uma repressão muito grande. Tipo assim, o problema da universidade não é o comunismo. Tipo, não é a, tipo, a doutrinação. É, tipo, você não poder ser anticomunista. Entendi. É a falta de liberdade de expressão ali. Exato, cara. E aí, tipo assim, você fica assim, pô, eu... Deixa você ser o que você quiser, sacou? Agora, deixa você ser o que eu quero também, ué. Eu sou contra a matar criança no ventre. Pô, eu não sou polêmico por isso. E aí, na faculdade, eu fui criando essa casca, tá ligado? E aí, quando chegou na política, já tava mais maduro com relação a isso, entendeu? Mas, tipo assim, foi tudo uma crescente muito rápido. Sei lá, ano passado eu tinha 50 mil seguidores, sacou? Tipo assim, eu já tô com mais de milhão, entendeu? Tipo, no Instagram. Entendi. Então, tipo assim, foi uma parada muito grande. Foi crescendo muito rápido, mas eu já tava, tipo, lutando há muito tempo, sacou? No privado. Olha, são 3 da tarde aqui, eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo, que se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão pra você saber mais e conhecer um método.